Gente, pra que me colocaram de novo neste grupo? Aqui só tem vagabunda, miletriz, cocote, cortezão, mulher de vida, afato de costume, duvidoso de vida profana, de leite, suspeito de atos, lembre de nós, suas roncas e força, mulher de visita, de porta milagre, dama de companhia, vocês quando menos fora, escovo o dente com pau, me tiram desse grupo!